Pra você que sempre sonhou com um sedãzinho na garagem, nós temos aqui três dos mais cobiçados na faixa de 100 mil reais. Então vamos começar pelo Cruzão? Bora! Meu, o Cruz saiu patinando, coloquei um pouco de freio, um pouco de acelerador, ele já saiu que saiu, ele tem uma mania de querer virar antes, ó, se encostou no freio ele queria já, ó, 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 a bundinha solta, a bundinha solta, vamos ver. Eu falei que o Civic tá bonito, mas o Cruze tá lindasso também nessa geração, principalmente a dianteira, a traseira ficou meio um Chevroletato de Cruze All, assim, meio genérica, né? E tem um pouquinho de Hyundai também, eu falei até na primeira contato que eu tive com esse carro, mas realmente o conjunto ficou bonito. Opa! Graminha pro garoto! Mais um pouquinho de graminha. A traseira dele é meio alta, assim, e ele tem uma tendência a querer entrar. E aí, o que sentiu? Tá falando! Esse carro todo, ele tem vida. É, a faixa é de 100 mil, mas você pode pedir com fala ou sem fala. Fala tudo! Cara, é assim, ele tem uma traseirinha alta, basicamente faz com que quando você freia, você tem o centro de gravidade meio que se mexendo e o carro tem uma tendência a querer ficar leve atrás. Isso dá um equilíbrio muito bom pra pista, porque sai pouco de frente, mas a hora que você pisa no freio, ele passa um pouco do peso. Tem uma transferência de peso grande, né? É, viramos um 12.8, é um tempo bom, comparado por exemplo com o Corolla, que a gente testou aqui, foi o sedã mais rápido, aquele comparativo, virou na casa de 1.14. É, mas o rei da categoria por enquanto ainda é o C4 Lounge THP, 12.4, esse aqui virou 12.8. Agora, eu gostei desse interior bem americanão, assim, claro, com cromados, ele se posiciona de um jeito um pouco diferente dos outros dois, né? Pra quem gosta de carro americano, acho que é uma boa pedida. E sabe o que eu gostei? Um Chevrolet que normalmente não é, ou não foi, os melhores na parte de engenharia eletrônica de câmbio, aquela coisa toda, ele tá muito bem situado. O câmbio muda de marcha bem rapidinho, a hora que você volta a acelerar, ele tá, por ser automático, o câmbio tá escalonado muito bem. Agora tem o CVT pra pegar. Eu acho que o CVT do Civicão vai jantar fácil o Cruzeiro, então vambora. Vamos lá, o CVT que eu vou ver. A aceleração é maior que o Cruzeiro. Não saiu patinando, mas, olha, o banco até quase mexeu, cara. Ah, mas olha, ele tem. Faz mais curva também, hein? Frididinha. O freio é mais duro, parece que ele freia menos, mas depois ele encaixa. A potência não tem tanto em baixa, talvez o Cruze tenha até um pouco mais, mas depois a potência solta mais fácil. O ronco é que não empolga muito na pista, você fica um pouco meio sem referência com o CVT, né? Mas a gente viu o HRV, que também era CVT, quanta letra, que impressionou e virou bastante rápido. Sempre dando uma graminhola. Tem alguma ideia? Olha, eu não tenho ideia, mas eu vou te falar que ele não tem tanta baixa quanto o Cruze, assim, mas muito lá embaixo. Por isso que o Cruze saiu patinando, que tem mais baixa, mas ele sai distribuindo muito melhor a potência, tem mais potência mesmo e também tem muito equilíbrio. Virou 10.1 e o Civic SI da geração anterior 10.3, ou seja, o novo versão sedã comportada, digamos assim, anda mais do que o SI da geração anterior. Como a gente tinha falado, sem tirar os méritos do Cruze, que tem a sua força em baixa, você vê, esse aqui não patina, mas ganha mais velocidade até o final. Agora eu estou muito curioso, porque ali a gente tem 100kg a menos, né? O carro mais leve, o Audi, deve brigar aí nessa casa. Vamos lá, Audizinho! Vou te falar que ele não foi tão, no italiano era escorrevole. que ele saiu assim da curva, ele não saiu soltão. A hora que eu apertei o pedal, ele meio que, ó, ele está demorando para pegar, tá vendo? Eu faço a curva, vou aqui, viro, ó, eu vou tentando acelerar e ele vai querendo sair da pista, mas ele demora para aquecer. Ó, e na mudança de marcha cai bastante. O freio é bom, porque você está vendo minha cabeça indo para frente. Vamos filha! Olha, a mudança de marcha, ela é muito lentinha, cara. O Civicão provou que se você quer desempenho, o investimento vale a pena. Já o A3 sofreu um pouco com as trocas de marcha lentas. O Cruze não impressionou, mas olhando com lupa dá para ver que ele ganhou até do mítico Maré Turbão. Entre os sedãs, Civic e A3 mostraram mais uma vez a sua força, ficando na cola do Jaguar XF. Um carro muito mais potente e caro. Qual as impressões? Então, olha, eu fiquei... Os positivos é que o freio é muito bom. Dá-lhe uma patada, a cabeça vai para frente. Agora, de todos, é o câmbio mais lento que tem. Na hora que você acelera, ele faz... Ele demora, é como se estivesse cortando a ignição para abrir de novo na próxima marcha, sabe? Foi um ponto bem polêmico, porque esse carro tinha o câmbio de dupla embreagem DSG quando ele era importado. Quando ele virou nacional para baratear, passou a ser um conversor de torque normal e aí na pista ficou mais lento. Ele tem aí um segundo, segundo e meio de câmbio na pista. E aí ficou mais lento a ponto de perder para o Civicão por 8 décimos. Virou um 10,9 e vai gerar polêmica isso aí também. Porque aqui a gente volta a falar, né? A gente tem um carro muito mais leve e também é o mais torcudo, né? Com 25 kg de torque. Então, era para estar mantendo o nível lá em cima. Assim, não tenha dúvida. É um carro prazerosíssimo de guiar. Ele freia muito bem e tal, mas ele está demorando para voltar. E mais uma vez a gente está aprendendo que o CVT se dá bem com a nossa pista aqui do Velote Itá. Agora, cadê a GC? Cadê a Gerson Campos? Cadê ele? Porque eu fui dar a volta e ele estava aqui na hora que eu saí. Nossa! Estrela não poderia faltar aqui, né? Quase 150 mil reais. Mas tem uma coisa que falta aqui, que é tração, traseira, né?